E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos falando sobre All-Star Game da NBA. É o seguinte, a NBA divulgou nessa noite de quinta-feira os reservas do All-Star Game. Os titulares já haviam sido divulgados, já haviam sido revelados, mas nessa noite de quinta-feira, os reservas saíram. E, como sempre acontece, tivemos alguns nomes sendo esquecidos, alguns nomes sendo esnobados, e nesse vídeo eu irei falar sobre alguns caras que foram esquecidos e sobre alguns caras que estão meio que sobrando nessa lista. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e se não for inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá, os titulares. Não vou nem discutir muitos titulares, porque eu já falei sobre eles. No Oeste teremos Luka, Duran, Shai, Lebron e Okti como os titulares. E no Oeste, Yannis, Embiid, Halliburton, Embiid. Tem que ver se ele vai se recuperar a tempo. Sofreu uma lesão no menisco do joelho, tem que ver se ele vai conseguir se recuperar. Yannis, Embiid, Halliburton, Lillard e Jason Tatan. Esses serão os titulares do Oeste e do Oeste. Agora indo para o que interessa, os reservas. No Oeste, teremos Devin Booker, Stephen Curry, Anthony Davis, Anthony Edwards, Paul George, Kawhi e Carl Anthony Towns. E no Oeste, teremos Bandebaio, Paolo Banqueiro, Jalen Brown, Jalen Brunson, Saris Maxey, Donovan Mitchell e Julius Randall. Lembrando que os reservas foram escolhidos pelos treinadores, pelos técnicos, tá bom? Os técnicos que escolheram aí os reservas. Logo de cara, você já sente falta de alguns nomes. Só que tem um que é o primeiro que vem na sua cabeça. Triang. Eu já achei injusto e já me incomodou muito o fato do Triang não ter ido como titular. Para mim, o Triang merecia ser titular no Oeste. Tanto que foi o meu voto. Os meus votos para os guardes titulares do Oeste foram Halliburton, e o Triang. Já me incomodou o Damian Lillard ir como titular ao invés do Trey. Agora, ele não ir nem como reserva é inacreditável. É inacreditável. Eu entendo, não concordo, mas eu entendo ele não ir como titular, porque, velho, voto popular. É óbvio que jogadores e jornalistas votaram também, mas o maior peso era o voto do público. Então, eu entendo ele não ir como titular. Entendo, mas não concordo, porque é a votação popular. Agora, não ir como reserva é... Chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo. Estamos falando de um cara que tem 27 pontos de média e quase 11 assistências nessa temporada. Beleza, a campanha do Hawks é uma campanha decepcionante? É. Mas o Triang não está decepcionando. O Triang está jogando muita bola. Está jogando muita bola. Na minha opinião, dos guardes do Oeste, ele só não está jogando mais que o Halliburton e talvez que o Jalen Brunson. Acho que dá para discutir ele e o Brunson. O Halliburton está jogando mais do que ele, mas tirando o Halliburton e talvez o Brunson, ele está jogando mais do que todos os outros guardes. Armadores, né? Tirando o Shuringuards. Armadores. Está jogando mais do que todos. Então, é surreal. É surreal. É inacreditável ele ser esquecido. Ele ser esnobado. E aí, corrobora com aquela narrativa de que o Triang é um dos caras mais subestimados da NBA. E não tem como não concordar com isso vendo que ele foi totalmente esquecido no All-Star. É bizarro, cara. É bizarro. É bizarro. O Triang não ir para o All-Star. Ah, Luiz, no lugar de quem ele deveria ir? Jalen Brown está sobrando nessa lista. Vamos falar a verdade aqui? Jalen Brown está sobrando nessa lista. Eu adoro o Tyrese Maxey, tá? Inclusive, eu fico feliz em ver ele indo para o All-Star. Mas o Triang merecia mais do que o Maxey. O Triang merecia mais do que o Maxey. Mas se quisesse manter o Maxey, colocava no lugar do Jalen Brown. Jalen Brown tem feito uma temporada boa? Tem. Mas é uma temporada para o All-Star? Uma pergunta. Sendo sincero. Sejam sinceros. Quem merecia mais ir para o All-Star nos Celtics? Derek White ou Jalen Brown? Sem sacanagem. Eu colocaria o Derek White no lugar do Jalen Brown. Talvez dos jogadores do Celtics ali, talvez o Jalen Brown falando ali do do quinteto, né? Holiday, White, Brown, Taitan e Porzingis. Do quinteto ali, talvez o Jalen Brown ele seja o o quarto melhor na temporada. Dá para dizer que Taitan, White e Porzingis estão tendo temporadas melhores do que o Jalen Brown. Talvez não em números, mas em impacto. Eu diria que sim. Eu diria que sim. E o Holiday dá para questionar. O Jalen Brown está sobrando nessa lista. Triang poderia estar no lugar do Jalen Brown. é o único jogador do leste que foi esquecido? Talvez não. Talvez alguns outros poderiam entrar aí. O próprio Porzingis, o Jard White, o Jared Allen poderia entrar pelo que ele fez na ausência do Evan Mobley, mas sem sombra de dúvidas e de longe o Triang é o é o que mais salta salta os olhos. E não só considerando o leste, considerando o oeste também. De todos aí, o maior esnobado de longe é o Triang. É um absurdo. É um absurdo. E para mim, Jalen Brown está sobrando nessa lista aí. Jalen Brown e Julius Randle não sei. Não sei. Não me incomoda o Julius Randle, mas não seria não seria a minha primeira opção, talvez. Talvez o Porzingis no lugar do Randle seria justo. Talvez. Talvez. Mas o Triang é inacreditável. No oeste temos alguns esnobados no oeste. Acho que o maior deles é o Sabones. temporada do Sabones é uma temporada nível MVP. Nível MVP. E ele não está é... Cara, é... É bizarro. É bizarro. E no lugar de quem é muito claro. No lugar de quem o Sabones deveria estar, né? Carton e Towns é... Todo respeito à temporada do Towns está sobrando nessa lista. O Towns não deveria estar aí. pra mim só deveria ter um jogador do Minnesota o Anthony Edwards. Carton e Towns não deveria estar aí. Tem dois caras que mereciam mais essa vaga do Towns do que o Towns. Sabones e Alperen Xangun. O Alperen Xangun merecia muito muito ser All-Star. Mais do que o Towns. Mais do que o Towns. Darren Fox poderia ter sido lembrado? Poderia, mas é difícil colocar ele no lugar de quem? Do Curry? Eu não acho que a temporada do Fox é melhor do que a do Curry. No lugar do Booker? Eu não acho que a temporada do Fox é melhor que a do Booker. Então, o Fox poderia estar, mas não me incomoda do mesmo jeito que me incomoda o Sabones. Sabones deveria estar muito, muita coisa. Sabones e Xangun deveriam estar aí. Anthony Davis merece? Para mim, merece. Anthony Edwards merece? Merece. Paul George e Kawhi? Um dos dois deveria estar. Agora, qual? Aí é difícil, porque os dois estão jogando muito. Estão jogando muito. Mais recentemente, considerando os últimos jogos, o Kawhi está jogando mais que o Paul George. Mas se você for olhar para o dezembro, cara, o Paul George jogou muito em dezembro. Assim como o Kawhi. O Kawhi também jogou para caralho. Eu acho que só um dos dois deveria estar. Agora, qual é o problema? Entendeu? Qual dos dois é o problema? Porque os dois estão jogando muito bem. Agora, outros nomes aí que eu estou vendo a galera reclamar. James Harden? Acho exagero. Acho exagero. Não acharia um absurdo o Harden estar, mas acho que não é o momento. Outro cara do leste que eu estou vendo a galera falar, o Mikael Breeds. Eu não colocaria o Mikael Breeds no All-Star. Eu não acho que ele está jogando para ser All-Star, não. Sendo sincero, eu não acho. Eu vi gente falando sobre o Embanama cedo ainda. Cedo ainda o Embanama está. Não acho que seria nossa, meu Deus, que loucura, mas eu acho que ainda é cedo para o Embanama. Chet Holmgren é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, para mim, os esnobados mesmo, os maiores esnobados são o Trae Young, de longe o maior esnobado. É ridículo, ele não está. E os Sabones, juntamente com o Xangun, são caras que deveriam estar aí na Conferência Oeste. Tá? Mas é isso, gente. Pelo menos, nessa edição, não tem nenhum intrusaço, assim. Tem alguns caras que não deveriam estar aí. Towns e Brown, para mim, estão sobrando. Mas não tem o Andrew Eagins, por exemplo. Não tem o intruso. Mas, em compensação, tem um grande esnobado. De novo, Trae Young é o grande esnobado do All-Star. Bom, qual que é a sua opinião? Você concorda com as reservas que foram escolhidos? Você concorda que o Trae Young foi o maior esnobado? Ou você acha que Sabones foi mais esnobado do que o Trae Young? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha e mande para os seus amigos. E é isso, né, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.